Fala galera de Verpixel, beleza? Então, hoje eu tô aqui com o Chapinha e a gente vai fazer o seguinte Hoje a gente vai fazer um clássico pernambucano O inscrito nosso pediu pra gente fazer esse clássico Esporte Santa Cruz E eu vou jogar com esporte e Chapinha joga com Santa Cruz Então é isso galera, vamos lá! Tô jogando em casa, pronto, tá bom Bom jogo, mano Fazer sua estática, fio Posso? Vamos lá Vamos, não muda a seta não Uh Pesa sem esforço do goleiro Saiu a bola, é lateral Que perigo! Ah! Toma com o leite, foi pronto Vai gritar o resto do joguinho agora Um gol de cabeça com o estilo, Caio Nubé Foi, foi, foi Ele se antecipou no cara Ainda bateu na cabeça do jogador Santa Cruz Não bateu não, bateu não Um gol de cabeça com o goleiro Um bom ataque, né? Faltou aquela vez Nossa, 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 vai, 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 vai Vai, vai, vai Porra, veio todo mundo pra cima do cara, Caio Zé Esse cara sozinho, pô É isso aí Um gol que estava totalmente anunciado A pressão era enorme A diferença nas chances criadas chega a surpreender A expectativa de todo mundo era de um jogo muito mais equilibrado Olha, Thiago, se ele continuar tendo esse espaço pra cabecear Vai fazer mais gols É isso aí, cara, do bigode Isso aí é Hernani, o brocador Cara, muito igual, velho O time já se perdeu completamente em campo, Thiago Se perdeu, foi Só o Marcelo vai entrar por conta comigo Vou ver como é que vai testar Que perigo Arrestor vai por cima do gol Não entrou por muito pouco Ó, já tem mais calma Opa O game acabou já 3 a 0, bicho 3 a 0, bicho Olha, Thiago A não ser que o técnico faça milagre no vestiário Vai ser difícil tentar alguma coisa Esse aqui está assinando Tudo ruim É verdade Não vou nem comentar Já pra lá Tem um ator Rio É mesmo É isso Nossa, que bola perigosa Ninguém imaginou que ele fosse tentar de tão longe Ó A moral Não, impedimento nada Sai Por que pênalti, por? Expulsou o gol Por que, por? Ah Tirou a barba do Fernando Car... Tá Dá, velho Sai o que? É, não sei Ah Meu irmão No meio do gol Meia hora depois que a barraca chutada Ele se jogou Ó Ó Que isso Cara, isso é um bug Não é possível Tipo Vai pegar as minhas Vamos lá Vamos lá Rapaz Rapaz Rapaz, esse cara tem patrocínio Na moral Qual? Ó Olha onde essa bola passou Que perigo Ele precisa soltar logo a bola Porque ele tá exausto Irmão, quem vai pegar esse cara não Tentativa do gol Gol, 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 gol Isso aí se chama aproveitar a vantagem numérica Beleza de gol, Caio Nem sempre quem tem mais gente em campo consegue mais espaço Coisa de louco, Caio Será que ainda dá pra empatar? A única chance Opa Ainda não tem mais Opa Ainda não tem mais Opa É isso aí galera Curta, compartilha e se inscreve Valeu E a gol Gol